Olá pessoal, hoje falaremos de um tema bem interessante. Mesmas pessoas, tempos diferentes. Os objetos, as pessoas, os animais, as plantas, os elementos construídos, tudo muda com o tempo. As pessoas se comportam de forma diferente de acordo com o passar do tempo. Antigamente, as mães não podiam trabalhar fora de casa. O seu trabalho era cuidar dos filhos, do marido e dos afazeres domésticos. O dever do pai dentro da família era sustentar a casa. Ele não se envolvia com a educação dos filhos. Hoje, essa situação é diferente. A mulher trabalha fora para ajudar no seu sustento e no de sua família. E os pais estão mais participativos na educação dos seus filhos. Outros profissionais também trabalhavam de forma diferente. Pois não possuíam equipamentos avançados como os de hoje em dia. Bem legal, né pessoal? Como que o tempo faz tudo mudar, não é verdade? Muitas coisas importantes aconteceram no decorrer do tempo. Agora vamos pôr em prática? Vamos lá! Vamos abrir nosso livro de história lá na página 117. Número 1. Observe a foto, leia e marque corretamente. Letra A. Em 8 de março de 2018, Pedro comemorou 80 anos. Ele está na infância, adolescência, velhice ou fase adulta? Letra B. Carlos fez 6 anos no dia 18 de abril. Ele está na infância, adolescência, velhice ou fase adulta? E letra C. Cláudia fará aniversário no dia 15 de fevereiro. Ela faz 30 anos. Ela está na infância, adolescência, velhice ou na fase adulta? Vocês vão marcar um X na resposta certa, tá bom? Vamos agora lá para a página 118. Número 2. Observe as fotos das famílias e responda oralmente qual delas foi tirada antigamente e qual delas é recente. Então, nós vamos conversar com o pessoal de casa, né? A respeito dessas duas imagens, dessas duas fotos. Qual foto que vocês acham que é a mais antiga? E qual é a mais atual, a mais recente? Depois dessa conversa, vocês vão responder as perguntas. Número 3. Quais são as diferenças entre as famílias? O que nós conseguimos observar de diferente? A roupa, né? Os cortes e penteados dos cabelos, a postura, né? Como eles se portam ao tirar a foto, tá bom? E escrevam aí o que mais vocês conseguiram perceber. E no número 4. De qual modelo de família você mais gosta? Por quê? Essa resposta é pessoal. Cada um vai dar a sua opinião, tá bom? É isso, meus amores. Façam com atenção. Até a próxima aula. Tchau. E aí E aí E aí Obrigado.